olá meus queridos tudo bem com vocês espero muito que sim quem está chegando agora seja muito bem vindo nesse canal meu nome é erica santos e te convido a se inscrever tá bom e vim fazer parte dessa família hoje eu vim mostrar uma coisa que está linda uma planta que está lindíssima aqui no meu jardim está chovendo gente chovendo muito rochon molhado uns três dias que está chovendo bastante e a bancada está bem suja porque é como que fala ventou um monte respingou e sujou tudo mas logo irei limpar e hoje eu queria mostrar para vocês passando uma passadinha rápida aqui olha só olha só quem eu pendurei aqui minha gaiolinha grote está ali ainda olhando e uma coisa que eu queria mostrar para vocês gente que já tem alguns meses que ela floriu e a outra coisa também já estou trocando já alguns vasos está vendo olha ficou só é dois aqui e três ele para trocar já está saindo já é maior parte já está ficando marrom lá também já troquei estou fazendo meus replantes à noite porque não está não estou tendo tempo está muito corrido a minha vida olha essa menina também toda florida a erudinosa então estou fazendo meus replantes à noite não estou podendo nem gravar para vocês essa daqui também eu replantei agora olha o colar de anzol estava em outro lugar já quase perdi ela por duas vezes mas está aqui ainda e na verdade que eu quero mostrar para vocês o vídeo vai ser rápido olha isso aqui gente olha quem está me presenteando hoje olha o tamanho desse botão olha essa daqui que coisa mais linda mais outro botão aqui e essa planta gente um dia desse ela estava maior estava com mais galhos aqui pendentes quebrou eu não sei de que desse jeito porque olha as alças aqui ó todas as minhas pendentes são de desse arame eu já mostrei para vocês ela estava ali ó e eu achava que isso nunca ia acontecer por causa porque as alças estão todas de arames lá todas são de arame as alças mas gente vocês acreditam que quebrou o ar quebrou uma parte aqui do ar olha e jogou gente meu tapete persa todo no chão aí quebrou algumas hastes e eu falei pronto agora perdi perdi meu lindo aí eu replantei porque foi tudo para o chão né replantei olha só as hastes que quebraram eu fiz mudas né a gente da suculenta a gente não perde nada né são maravilhosas fiz muda das hastes que se quebraram já até vendi as mudas porque tapete persa é muito rápido né fizer muda pronto já vendi a muda e olha só agora nem parece que ele passou por um trauma de um tombo lindão cheio de botões e antes disso gente ele estava dando botões ó tipo esse aqui ó deixa ver se eu foco e ó fazia isso ó crescia um pouquinho e já secava e abortava ele crescia até mais que isso daqui ó tá vendo ele tá cheio desses botõezinhos aqui só que logo abortava aí eu tava até pensando né que tava acontecendo pois depois do tombo eu acho que eu troquei o substrato também acredito não lembro se eu coloquei o mesmo e olha só me presenteando agora como se ele tivesse me me agradecendo né e é muito lindo olha a flor é bem bem vermelha vinho né é vinho das pontas amarelas é um amarelo mais claro essa daqui acho que foi a primeira que abriu aí tá mais escuro um pouco tá vendo mas é uma flor gente maravilhosa olha os detalhes tem muitos pelos e realmente gente se você for olhar parece mesmo aqueles tapetes né os desenhos dos tapetes gente é a natureza de Deus é perfeita perfeita mesmo maravilhosa logo logo essa daqui abre e olha abriu agora nesse tempo chuvoso que a gente tá hein viu que tá até escuro né e tá aqui lindamente então era isso meus queridos peço a vocês que deixem um like de vocês pra ajudar aí na divulgação do vídeo muito obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo no canal logo logo já seremos 60 mil inscritos graças a Deus e a vocês tá bom e vamos comemorar então vou ficando por aqui beijo no coração peço a Deus que abençoe a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo e aí e aí e aí